A Ubisoft, detentora do título Rainbow Six Siege, em parceria com a ESL, anunciou a Six Masters 2019. Este torneio que arranca no dia 31 de agosto irá contar com 12 equipas e será o maior evento de sempre deste título na região da Ocenia. Esta competição está integrada no festival Melbourne eSports Open, que irá decorrer entre 31 de agosto e 1 de setembro na cidade australiana. A Blizzard anunciou que a região da América Latina se vai juntar aos mundiais do World of Warcraft. Esta região junta-se assim a Europa e a América do Norte, para além das recentemente anunciadas Coreia, Austrália e Nova Zelândia. As finais da Arena World Championship vão decorrer em novembro, na BlizzCon. O Vietnã foi o local escolhido para a World Cup de Arena of Valor. Os mundiais deste mobile game irão contar com 12 equipas a representar 9 regiões e uma prize pool de 500 mil dólares. A World Cup, que vai arrancar no final do mês de junho e deverá terminar em meados de julho, terá 200 mil dólares de prémio para o primeiro lugar. A World Cup, que vai arrancar no final do mês de junho e deverá terminar em meados de julho. Obrigado.